Não, eu não entendo! Vem, é aquele menininho Aquele menininho que tava aqui conversando com a gente É que tem o Chico, quando a gente vem, quando deixa o Chico aqui, ó Mãe, a... 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 Tava vendo a foto... Mãe, você não vai querer que eu falava as plantas? Então eu botei com a foto Pra deixar, eu deixei na beira Essa é a soquinha, né? Né? Olha o rabo! Olha o rabo! Tudo bem com você? Olha o pezinho! Como você chama? É? Você é o de verdade mesmo? Eu sou! E você pegou a bota emprestada com o amigo? Ah, esse bota! É minha! Olha o pezinho dele! Olha o pezinho dele! Olha o pezinho dele! Ele não gosta de ser filmado! É por isso! Mas o do que é que você pensa? E a espada da espada E o que é que a espada? É! É! O que é que eu tenho? É! O que é que eu tenho? É! Não faz? É! Dê, dê, dê!